Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o grande escritor José Clemente Pozenato, autor de O Quatrilho, livro que se tornou filme, ele morre aos 86 anos de idade. O escritor, professor e tradutor José Clemente Pozenato faleceu no início da noite desse dia 25 de novembro de 2024 em Caxias do Sul, ao Rio Grande do Sul, aos 86 anos. Nascida em São Francisco de Paula, Pozenato foi autor de livros como O Quatrilho, obra que ganhou uma adaptação cinematográfica e foi indicada ao Oscar em 1996. Também escreveu O Caso do Martelo e Acocanho. A família confirmou o falecimento, ele estava hospitalizado no hospital da Unimed para realizar um procedimento cardíaco. Pozenato faleceu após complicações. O velório aconteceu na Sala A do Memorial São José e o Centro do Cemitério Público Municipal. José Clemente Pozenato foi uma figura de destaque no cenário cultural do Rio Grande do Sul. Formada em Filosofia pela Faculdade Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Pozenato obteve mestrado em Estudos de Literatura Brasileira pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Letras pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Recebeu o título de Cidadão Caxiense no ano de 1991. Então, noticiamos o falecimento do grande escritor José Clemente Pozenato, aos 86 anos de idade. Nossos votos se pesados aos familiares, amigos e admirador do trabalho do escritor. Mais uma vez agradecendo os parceiros Bruno Madeira do Rio de Janeiro e Ricardo de Porto Alegre pela parceria. Esse é o canal Beiros Alves, o seu Cláudio Homenagens. Até o próximo vídeo.